e é isso aí abençoado e abençoado o vídeo de hoje minha gente é aqui ó preparando miúdo de boi miúdo de boi para o nosso café né nossa janta né nossa janta aí vou preparar eu gosto assim menina eu gosto assim aí vou começar agora bem miudinho né é aí a gente para o vídeo minha gente não deve por vídeo amanhã não esqueçam a nossa live a partir das 18 horas a gente tá aí a live coisa do sítio e hoje gente e hoje a bola da vez hoje esse esse e o que eu vou fazer agora é oferecimento a nosso amigo leno leno culinária minha gente acaba topado topado mesmo é um primeira sem segunda se vocês aí não for no aqui é inscrito no meu canal como fosse que ele tem um canaveiro vai lá ver aquela olhadinha um canaveiro lá de aquela força a ele que ele é um cara merecedor e você vão ver que é vídeo bom lá é só vídeo de comida é assim tem demais coisa né mas assim mas ele posta muito vídeo de comida já deu o nome leno culinária é o canaveiro é culinária nordestina de rainha isabel pé vou deixar na descrição o link pessoal isso lá de rainha isabel minha gente é gente gente da gente vai lá confira o trabalho dele dessa de uma força lá ele a gente puder dar uma força a ele merece demais é gente boa e aqui lendo vai com o vídeo agora vamos vamos lá minha gente fazer aqueles miudinho eu gosto de miudo assim minha gente ó feito sarapaté tem gente que bota assim ó assim eu não gosto assim não gosto dele assim minha ai minha gente aí eu vou cortar aqui dar o grão e a minha querida esposa aí vai terminar o resto porque vai preparar né vai preparar uma conversão não comigo não aqui ó eu já deixei tudo aqui ó botei tudo aqui o como eu preparo na assim como eu preparo normal era aqui mas eu preparo é esse mas só que ela ela agora tá na pressão para mais ligeira e chamando das horas aí para a pressão não mexe não eu saio de perto tá para mim não quero nem conversa é dá não dá não dá não dá não dá a gente daqui a pouco aí só no só no grau aí é bem isso é gostoso demais é só a primeira sensível é uma primeira sem segunda aqui ó e aí e aqui ó você você bota aqui ó quase grande e até aí que o seu japa para fazer o miúdo o miúdo né aqui ó é o miúdo primeiro miúdo aqui vem aqui tempero colorau colorau alho não não sal para fazer pegar o alho é o quento quento ela tem matinha cebolinha né e mesmo até aqui tem ó para quem não conhece aí o miúdo né muita gente não conhece que é miúdo isso é é o fato do boi minha gente né é melhor dizer o fato do boi nem uma palavra para reduzir para definir logo tudo isso aí é o aqui ó o e o o fato do boi só não tem sangue né vai não aqui ó aqui é o bucho do boi e a tripa do que a tripa fina aqui é a tripa mais grossa né eu tô lá tem vários 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 partos aqui é já deixa tudo separado ali bem lavadinho só cortar agora e aí daqui a pouco daqui a pouco eu vou ser todo contadinho aqui ó todo contadinho aqui ó a gente tá preparando ele vai para panela isso aí ela é um pouquinho de volta Oi pessoal vamos lá tá aqui tudo contadinho aqui ó todo contadinho tá na medida aí aqui ó ó e agora vou botar o cheiro verde né é é muita gente conhece por quento conheço é o cheiro verde a gente aqui chama de quento é por aí vai né o problema é que eu tô do jeito já para panela né o quinto ou cheiro verde ele vai ter o de jeito aí cada cada lugar né só tem o seu jeito de e seu modo de falar falar né tá aqui ó ó certo é cortadinho agora vai dar uma cebolinha e vai tá por ali tá esperando eu não dá deixa eu chamar ela ela para dar a última cartada aqui e panela de pressão não é comigo não é eu prefiro cozinhar em uma panela de barro na lenha é perigoso mesmo é perigoso para derrustar ela mais cedo vai cebolinha e aí pessoal comenta aí se vocês gostam muito de miúdo né tem muita gente que não conhece tem muita gente que não conhece tem muita gente que não gosta é a gente aqui de vez em quando faz de coco aqui de coco é o nordestino gosta bastante é o nordestino gosta de tudo é as comidas assim né mais típica mais típica né cebolinha tem falta tomate aqui tá os temperos né é agora pro tomate ué ué tá sementes dentro mesmo eu gosto de tá com isso aqui não tem que guardar com tudo hein tem que guardar com tudo tem que guardar com tudo tem que guardar com tudo hein tem que guardar com tudo não gosto não é melhor dizer pro meu gosto mesmo pro meu gosto eu não usar tomate na 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 como é que se diz na comida não só na salada deixa eu comer uma comida meio azedosa é o que dá o mais gosto assim é o coentro né o coentro e a aquele negócio alho também sempre dá um gosto mais assim tomate não gosto mesmo não não gosto não não é só eu vou comer né é fazer um gosto de tudo né e a tomate aqui ó a portadinha olha aqui ó o alho né o alho né esse negócio é bem prático é assim né você gira aí lá eu gira é prático se você quebra o alho não não invocaram já não 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 mas mesmo rapaz e fosso e não então e o alho né gente né aqui ó gosta de tempero em né tempero e vai o que aqui mesmo? um salzinho, colorau e tempero, né? vou botar aqui na panela as caldodinhas aqui passei um vinagrezinho vou botar na panela e vou botar no resto porque a panela é só aqui a panela tá chegando perto ali amanhã pode vir que agora sua vez sua hora olha tá funcionando ali na panela tem o temperinho agora, né? é descumprimento descumprimento, né? tá aqui mãe tá chegando é presente eu sou master chef é né, gra isso mas quando chega a panela ele sai na mesma hora a comida é bem boa ele tem um tempero bom, graça é verdade meu amigo Leno amigo Leno, minha reta eu ia avisar vocês aí eu ia avisar lá dá aquela força do nosso amigo Leno lá isso mesmo eu sou uma boa, gente eu sou humilde eu posso lhe ajudar também pode lhe ajudar eu sou humilde ele é é o Leno Culinária Leno Culinária Leno Culinária nordestina de Rainha Isabel Leno Culinária nordestina Rainha Isabel Pé é testado e aprovado é verdade aqui ó tá temperado aqui aqui tá com o Ivo agora Ivo agora vai dá o grau agora eu finalizo o restante pessoal pra ver se tava bom no sal, né? aqui eu usou coentro, cebolinha, tempero, alho já tinha lavado com vinagre, limão já tava escaldado bem escaldadinho e sal também, né? você já sal, né? já usou tudinho aqui aí eu vou colocar mais um pouquinho de vinagre vou dar uma refogadazinha aí depois eu coloco água e deixo cozinhar uns 5 ou 10 minutos e desligo mostrando a vocês o resultado final é verdade agora vai mostrar a vocês só degustando resultado final é, degustando aí essa delícia aí hum, é verdade e não vai não vai ficar mais delícia ainda porque não é depois eu terminar imagina, você vai fazer ó, você achando se eu se eu fosse mais cedo porque eu vou ter aquele carregado dela no colégio aí, mas se fosse mais cedo minha gente e quem ia terminar era eu agora é porque eu ia terminar na panela normal na panela normal ele não quer que você ainda possa não ai meu Deus é isso aí pessoal daqui a pouco a gente volta com o resultado final é isso aí gente aqui o resultado aqui ó o nosso miúdo aqui ó porque não deu tempo de apurar bem não ah, dava chave aqui pra desgustar logo aí não deu tempo mas ficou lá então tá o cheiro tá bem na medida vai deixar assim é bom fazer hoje né amanhã você vai apurar mesmo eu fiquei hoje toda gostando a peça eu tô só sentada aqui gravando porque eu não gosto né eu não gosto na gravação não dá pra mim não pessoal fica bom também fazendo deixando demorar um pouco pra dar uma apuração é porque a gente a pessoa fazer a comida e comer quase na mesma hora ele não fica bem apurado não na panela de pressão também eu cozinho aí eu deixo também pra ficar um pouquinho apurando sem ser assim cozinhando sem a pressão a pimentinha aí ó a pimentinha a pimentinha aí é olha meu amigo Lendo vem aqui desgustar aqui com a gente aqui ó miudinho aqui no grau tá topado aqui ó tem um cuscuzinho pra você né cafezinho a cara do nosso destino topado aqui ó uma pimentinha mas é um pingo no molho tá demais aqui vou dar pra dar uma coisa não tem que cuidar nada porque isso aí vai dar comida em dois tempos pra tá quente e aí mãe é pra vários tá bom ficou ótimo tá bom no bairro passa mais vezes aí pessoal quem quiser fazer aí ó passa aí um miudinho aí no grau tô no grau tem que ver aqui que é também que a gente muda aqui o cardápio faz de coco ele de coco também é bom pra dar uma variada né agora eu gosto dele assim um vidro assim ó ele fez de sarapaté tem um pedaço pra dar um pedaço o pessoal vai de costume mesmo é pedaço grande eu gosto assim pequenininho vai de gosto cada um né é o sabor mesmo só muda o tamanho né é isso aí gente se for o vídeo de hoje fiquem tudo com Deus Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.